Bom dia, seja bem-vindo a mais este espaço de eco, como sempre às 11 horas, aqui em cadeia com a Radiocultura de Ceia. Hoje vamos falar sobre a temática Crédito Protegido. Ora, tenho a doutora Tânia Vieira, certo? É isso mesmo. É isso mesmo. Bom dia. Vamos falar então um pouco de Crédito Protegido e a minha primeira pergunta é se devemos ter sempre um seguro de proteção ao crédito. Ora, antes de mais um cumprimento especial a todos os ouvintes da RCI e à equipe, é um gosto de estar convosco uma vez mais. Igualmente. A verdade é que nem sempre é necessário ter um crédito de proteção, um seguro de proteção ao crédito. Isto porquê? Porque o seguro de proteção ao crédito que visa garantir, de facto, o pagamento das prestações mensais do crédito pela seguradora, sempre que ocorra um sinistro, cujo risco se encontre coberto pelo contrato, por exemplo, situações de desemprego, de incapacidade temporária absoluta para o trabalho ou algum atraso no pagamento de salários, no fundo nem sempre é possível nós ativarmos estas coberturas. Porquê? Porque são frequentes as propostas de subscrição de seguros de proteção ao crédito pessoal, contudo é necessário ou ativarmos o seguro deparando-nos muitas vezes com alguma condição ou alguma exclusão contratual que impede a cobertura contratual. E desta forma a prestação mensal do agregado familiar torna-se mais pesada e sem utilidade. E por isso é necessário de facto estarmos atentos a algumas condições do contrato, alguns elementos do contrato antes de aceitarmos a sua subscrição. Muito bem. Doutora Tânia, que cuidados devemos ter antes de celebrar, por exemplo, um seguro? Muito bem. Há alguns elementos que de facto são fundamentais o consumidor ter em atenção, nomeadamente o valor do prémio, ou seja, qual é o valor que nós vamos pagar todos os meses, quais os riscos cobertos, mas também e sobretudo quais os riscos que estão excluídos, as franquias, ou seja, o valor que fica a cargo do segurado, os períodos de carência, ou seja, aquele período entre o início do contrato de seguro e determinada data, durante a qual determinadas coberturas não se encontram ainda a produzir efeitos, nomeadamente os limites máximos da imunização. Muito bem. Doutora Tânia, entretanto, como é que devemos proceder em caso de sinistro? Bem, na eventualidade de ocorrer um sinistro coberto pelo seguro, o consumidor deve ter em atenção o prazo definido no contrato para acionar as coberturas e contactar no imediato do banco e a seguradora, que então procederão ao envio de uma participação com os documentos a apresentar. Enquanto a seguradora analisa o processo e não assume a responsabilidade, o consumidor deve continuar a proceder ao pagamento das prestações para evitar o quê? Para evitar situações de incumprimento. Em caso de conflito, deve o consumidor apresentar uma reclamação junto da seguradora, junto da DECO e da instituição de crédito. Naturalmente pode denunciar também esta situação junto do Instituto de Seguros de Portugal, entidade responsável pela fiscalização do setor. Muito bem, entretanto, para a última pergunta, quais são os alertas que a DECO deixa em relação à contratação de seguros? Existem de facto alguns alertas que a DECO pretende deixar sobre esta matéria, reitera-se também a importância de recolher informação previamente à subscrição do seguro, até porque existem debilidades nos contratos de seguro e também verificamos que é uma matéria com a qual os nossos consumidores não estão muito familiarizados. De facto, o texto das apólices é também frequentemente confuso e difícil de compreender, com uma letra também muito pequena e que desincentiva a sua leitura. A proteção conferida pelas coberturas é muitas vezes deficiente, por exemplo, a maioria dos seguros apenas permite a ativação da cobertura de incapacidade temporária e absoluta para o trabalho sem capacidade de durar mais de 30 dias e algumas apólices excluem mesmo incapacidades resultantes, por exemplo, de dores de costas, depressões, doenças neurológicas ou qualquer tipo de problemas psicológicos. É importante estar atento a estas exclusões. Mais, em regra, o seguro não garante o pagamento da prestação enquanto durar a incapacidade, existindo limites máximos de indemnização. A maioria dos seguros só pode ser ativado passados 60 dias da contratação e uma vez acionada uma cobertura só poderá voltar a fazê-lo ao fim de seis meses. Estas condições estão no contrato, é necessário estar atentas a elas. Por exemplo, se tiver uma recaída depois de uma doença coberta pelo seguro, este não poderá voltar a ser acionado antes do decorrido meio ano. A cobertura de desemprego involuntário não abrange profissionais liberais, também é uma situação que os nossos consumidores devem ter de estar atentos e impõe limites à indemnização, a qual normalmente não serve os seis meses por sinistro. Tudo isto são situações com as quais os consumidores muitas vezes só se deparam quando efetivamente pretendem ativar o seguro. É importante estar atento a estas condições particulares e sobretudo às exclusões, para depois não terem surpresas desagradáveis. Muito bem. Doutora Tânia, como sempre deixo-lhe uma mensagem sobre esta temática, como é sempre habitual, para os nossos ouvintes aqui de Viseu, da RCI e também de Ceia, da Rádio Cultura de Ceia. Nós reiteramos aqui a informação no sentido de ser importante, estar atento aos elementos do contrato, aqueles que nós falamos, e que em caso de conflito seja então por parte do consumidor, seja enviada uma reclamação junto da seguradora e da instituição de crédito. Muitas vezes os consumidores apenas enviam uma reclamação junto da instituição de crédito, é importante fazer a reclamação junto das duas entidades e em caso de conflito podem sempre contar com a DECO. Nós cá estaremos para auxiliar os consumidores. Muito bem. Doutora Tânia, foi um prazer tê-la novamente neste espaço DECO. Não esqueça que vamos repetir mais logo às 21h esta rúbrica do espaço DECO. Voltaremos para a próxima terça-feira com mais um tema. Até lá, uma ótima semana. Muito obrigada, igualmente, para todos vocês. Dizem, tchau. Obrigado.